Bem, vamos lá, mais uma possível solução de falas, como vocês todos bem conhecem esse é o famoso DS, é o famoso 1907, que muitos aí já conhecem, então às vezes você está com um problema no funcionamento do seu carro e tudo, e de repente você compra ele para trocar, para solucionar o problema do seu carro, e acaba não solucionando, aí você fala, ah não, DS não presta, DS não resolveu o meu problema, ela resolveu para muitos, mas não resolveu para mim, beleza, então o que você vai fazer, é partir para a próxima problema que você pode ter a solução, que é essa bendita dessa peça aqui, o famoso atuador da marcha lenta, que eu quero fazer esse aqui para vocês, pega foco, Bosch, e o final 602, é esse aqui que você tem que adquirir e observar se o seu carro está com ele, o que que acontece, eu estou aqui no carro do meu amigo Emílson, que não deixa de ser um tipo, tem que ser um tipo para poder mexer nele, o que que acontece, a primeira peça que ele estava era essa aqui, o atuador lá, o potenciômetro, estava funcionando, beleza, tudo começou a dar defeito, então trocamos, aí a gente partiu para a próxima peça, que a gente estava tendo maior dificuldade, tudo, e nada que o carro ficava regulado, e era essa peça aqui que estava lá no carro. Aí, como vocês podem ver, nem marca e nem numeração ele não tem, nem sabe de que marca que é esse aqui, para qual carro serve, você não tem ideia, né, então beleza, aí a gente fez um teste que foi o seguinte, pegamos o meu, que é um Bosch original, tá, 602, e colocamos no veículo dele, com o potenciômetro da DS, e funcionou perfeitamente. Então, ele tentou comprar um outro, que não lembro a marca, que tinha até a marca, mas ele não funcionou, porque estava travado, né, mas a minha recomendação, se você quer ter um funcionamento melhor do seu sistema de injeção, porque ele trabalha em conjunto, então pense nisso, procure peças compatíveis, a DS demonstrou um bom resultado, então por isso que eu divulgo e falo bem dela mesmo, DS1907, solução para o Fiat Tipo, beleza, e a outra peça que tem que trabalhar em conjunto é essa aqui, não tem jeito, essa aqui a gente comprou usada, mas a gente já teve um resultado aqui dela, que ela está em funcionamento, beleza, e aí eu vou fazer a instalação, e vamos ver o comportamento, o carro no momento ele está comportando bem, com o meu atuador de marcha lenta, e o potenciômetro da DS, e agora vou fazer a instalação de tudo, e vou mostrar o funcionamento deles para vocês, e comentar se houver alguma falha posterior, beleza, vou realizar a troca aqui, e já volto dando continuidade no vídeo, beleza, beleza, para quem não sabe, tá, ele fica instalado é aqui ó, esse aqui que é o famoso atuador da marcha lenta, é ele que tem a função de trabalhar a regulagem, se você quer saber se realmente ele está funcionando ou não, ó, ó, tá vendo, ele tem essa obrigação, se você arredou aqui, abriu a borboleta, e empurrou ele, ele tem que ir, agora olha ele voltando ó, ele ajustou, se você quer observar se ele está com um bom funcionamento, ele tem que funcionar dessa forma, o outro que nós tiramos, ele não funcionava perfeitamente desse jeito, então, só observar isso, vou trocar aqui, colocar o que a gente comprou, já mostro daqui a pouco, peraí, pronto, como vocês podem observar aqui, já está em funcionamento, já está instalado, regulando adequadamente a marcha, vamos potenciando o TBS, logicamente, hein, então, o TBS está devidamente instalado e regulado, e aí o Emil só vai fazer pra gente a prova, e aí depois do funcionamento dele, pra ver se ele vai se comportar adequadamente, porque tem que seguir com a função dele, ó, é isso aí que tem, tem que, como é que tem que funcionar, de maneira adequada, então, isso aí é mais uma dica, de uma solução de possível falha, da sujeção, beleza? Pode ser algum desses sensores aí, que tanto influenciam no funcionamento da injeção eletrônica, forte abraço e até a próxima!